Botafogo e Palmeiras terá uma montagem de operação de guerra vindo do Palmeiras pra receber o Botafogo no Allianz Parque, vou te contar isso pra você entender o que tá acontecendo nesse jogo que vai, pode definir o campeonato falar também sobre seleção, cara Botafogo tendo aí alguns, vários representantes das seleções vou te contar quem vai como titular e que hora que horas que eles vão entrar em campo, que eles vão te acompanhar vem comigo que depois da intro eu te conto tudo e muito mais sobre o nosso Botafogo Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão no Meu Coração eu sou o Gustavo Marinho e tô aqui nesse horário da hora do almoço quase de tarde pra vocês aqui, trazendo mais um resumo do Fogão há quantas lives, rapidamente falando aqui, vocês que gostam de curtir a live vocês sempre perguntam sobre a live e tudo mais as lives estão acontecendo agora meio que dia sim, dia não, digamos assim, meio dia estamos num processo de mudança e adaptação das lives talvez mudando pra um horário novo, talvez mantendo nesse horário natural, mas nesse processo de expectativas e mudanças estamos estudando a melhor forma pra trazer a melhor live no melhor horário pra vocês por isso eu já te peço aqui, comenta, cara, se você curte ver a live qual horário seria o ideal pra você? qual horário se encaixaria melhor no seu dia-a-dia, no seu horário seis da tarde, meio-dia, quatro, oito, nove qual horário pra você é o ideal pra assistir live? quero ouvir vocês aqui pra que a gente possa fazer um filtro e estudar uma melhor hora pra que vocês possam acompanhar as nossas lives aqui no canal outra coisa, fundamental seu like, sua inscrição aqui embaixo deixa o like, se inscreva no canal pra você ajudar o canal sempre a bater os tão sonhados 95 mil, que tá cada vez mais próximo dos tão sonhados de verdade 100 mil inscritos que aí sim vai ser o ápice quem sabe a gente bate aí desse ano então em outubro, será que até final do ano, até dezembro a gente consegue bater os tão sonhados 100 mil inscritos que é a nossa meta desse ano conto com vocês pra chegarmos nessa meta histórica vamos falar de Botafogo, que é o que interessa é muita coisa acontecendo, né como sempre, nos bastidores do futebol o futebol em si tá parado o Botafogo tá jogando a sua data FIFA no caso, o Botafogo tá paralisado pra data FIFA que seus atletas tão jogando porém, os movimentos as movimentações dos bastidores não param a gente viu aí o caso da CPI a gente tá vendo também a situação envolvendo toda a situação do Botafogo impactando o mundo que a gente falou sobre isso aqui ontem no vídeo da noite gloriosa de ontem e agora nesse horário do almoço com vocês aqui eu quero trazer uma coisa que tá acontecendo que envolve o Botafogo e Palmeiras que pode ser o jogo que vai decidir, né é a famosa final do Campeonato Brasileiro que não tem, né basicamente não existe final, né são jogos corridos são pontos corridos então não tem o jogo da final mas Botafogo enfrenta o Palmeiras no Alianz Parque, tá que tá previsto ali pro dia 30 ou dia 1º de dezembro 30 de novembro ou 1º de dezembro porém, como o Botafogo joga a Copa Libertadores tomara que jogue, né a final da Libertadores isso pode mudar e aí precisa de uma nova data só que tem uns detalhes vou te contar tudo isso aqui agora depois de falar sobre as seleções também quer dizer, até falar antes sobre as seleções como vai ser os nossos jogadores nas seleções bora lá agenda saem datas e horários de jogos de Atleta Botafogo nas seleções nessa data FIFA vamos lá seleção brasileira enfrenta o Chile nessa quinta-feira 9 horas da noite ou seja, hoje no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui 9 da noite em Santiago teremos Igor Jesus titular e Alex Seles e Luiz Henrique no banco que provavelmente Luiz Henrique vai entrar no segundo tempo mas Alex Seles eu não sei tá não sei como é que vai sair ali o jogador que se não me engano é o Abner tá no lugar dele porém, esse não será o primeiro jogo do Botafogo nessa data FIFA o primeiro será às 18 horas Venezuela enfrenta a Argentina simplesmente Savarino contra Thiago Almada tá e já foi confirmado agora há pouco Thiago Almada será titular sim já tá saindo por aí tá repercutindo já que de fato Thiago Almada será titular segundo a informação vindas lá da Argentina será a primeira vez dele entre os 11 da seleção principal ele já foi titular absoluto e dono do time na Olimpíada né ele já foi ali obviamente titular na seleção de base da Argentina mas ser titular absoluto em uma na seleção principal de ter o Messi e tudo mais é a primeira vez já foi convocado foi campeão mundial mas vindo do banco titular tá sendo a primeira vez dele muito graças a quem? esse escudo que ele tá apontando Botafogo colocando como sempre os atletas em evidência mais do que eles já estão então primeira vez do Thiago Almada como titular na seleção principal está sendo quando ele joga no Botafogo isso também é muito importante muito mesmo quanto ao Savarino não se sabe ainda mas eu acho que sim cara eu não consigo entender como o Savarino é reserva na seleção venezuelana que na minha opinião não é forte e o Savarino é um dos melhores jogadores hoje do Brasil não é possível que chegue na Venezuela e seja banco mas enfim tomara também que seja pra que aí se poupa né se não for teremos o lado do Savarino e do lado do Thiago Almada vai ser bem bacana no mesmo horário Paraguai de Gatito Fernandes visita o Equador tá bom e agora o Bastos que é o nosso último convocado jogará com a seleção da Angola nesta sexta-feira ou seja só amanhã às 16 horas em casa no estádio 11 de novembro contra o Níger por outra competição que no caso seria as eliminatórias da Copa Africana de Nações então tá bom tá aí os horários pra você quiser pausar e entender essa é a situação tá é também tem jogos terça-feira tem hoje tem amanhã que é a Angola do Bastos e na terça que vem todos jogam no mesmo dia alguns horários distintos tá bom e falta também obviamente a gente alinhar agora tudo sobre Palmeiras e Botafogo mas agora você entendeu você tá ciente de como acompanhar o Botafogo mesmo nessa data FIFA como diz o nosso querido Arthur Morto lá no Instagram que ele fez um vídeo muito bacana a data FIFA é nada mais nada menos um período que o Botafogo joga de amarelo ou até mesmo de azul e branco pois é enfim bora pra essa falar um pouquinho de Leila Pereira Botafogo e Palmeiras vai polêmica né Palmeiras montará operação de guerra para receber Botafogo no Allianz Parque diz PVC só pra te mostrar pra você entender com receita tá isso aqui não vou ler é Botafogo e Palmeiras é o jogo mais esperado do Brasil caso goleza avance para a final da Libertadores a data do jogo pode ser alterada e causa uma grande reviravolta na história com apenas 3 pontos e separando os dois clubes na tabela o confronto direto entre as equipes pode decidir quem levantará a taça no final do ano a princípio a partida está marcada para o dia 1º de dezembro no Allianz Parque mas pode sofrer alterações pelo conflito de datas com o calendário da Comebol Libertadores em caso de classificação do Botafogo contra o Pearol na semifinal da Liberta a 36ª rodada do campeonato brasileiro deve ser antecipada para o dia 26 de novembro segundo o PVC a polêmica envolvendo a mudança da data envolve a disponibilidade do Allianz Parque para receber a partida na possível nova data isso pois o show para especial de fim de ano da TV Globo comandado por Roberto Carlos já está marcado para ser gravado no estádio do Palmeiras no dia 27 de novembro isso é um dia depois do tal dia que seria o novo dia da rodada devido ao Botafogo para a final tem o que fazer sendo assim o PVC afirma que Lina Pereira Palmeiras e a W Torre montarão uma operação de guerra para que o jogo aconteça no Allianz Parque mesmo em caso de mudança de data olha o que ele falou aqui dia 26 é uma hipótese para fazer esse jogo a CBF não vai se manifestar o Palmeiras também não porque ninguém sabe se o Botafogo vai estar na final ocorre que no dia 27 tem show do Roberto Carlos a W Torre se prepara para fazer uma operação de guerra para fazer o jogo do dia 26 se a data foi dia 26 passou a ser a data mais provável se o Botafogo foi para a final dia 26 véspera do show do Roberto Carlos com a operação de guerra para fazer o jogo com o palco sem gol norte mas no Allianz Parque serão muitas emoções ou seja existia um princípio do Allianz Parque tentar adiar essa nova data para o dia 1º dia 9 de novembro seria daqui a um mês seria adiantar para caramba só porque não tem Allianz Parque isso que seria absurdo nesse sentido e aí agora eles estão querendo ajustar para que mesmo no dia 26 joguem no Allianz Parque fazendo uma operação de guerra como eles chamaram aqui que é mesmo sem o setor norte por causa do palco poder utilizar vai poder utilizar o gramado enfim como eles vão fazer isso mas o desespero de lá é tão grande mas tão grande que eles estão enlouquecidos preparando uma operação de guerra para receber esse jogo e aí temos que ouvir depois ah mas o Botafogo é freguês ah mas o Botafogo é isso ah mas ninguém liga para o Botafogo estou vendo é uma operação de guerra então assim gente acabou esse momento de falar que o Botafogo não importa que o Botafogo não incomoda o Botafogo o Botafogo o Botafogo te eliminou o Botafogo para o seu tudo teu assim para você organizar para enfrentar o Botafogo esquece o Botafogo hoje virou um dos principais rivais do Palmeiras atuais óbvio que tem rivalidade histórica com todos os rivais tem uma rivalidadezinha que rolou entre Palmeiras e Flamengo mas hoje a rivalidade de Botafogo e Palmeiras é muito maior do que Palmeiras e Flamengo por exemplo então assim o Botafogo hoje foi um dos principais rivais atuais do Palmeiras isso é muito fato fica muito claro também que eles vêm assim quando eles preparam a sua operação de guerra simplesmente para jogar em casa contra o poderoso Botafogo de futebol regatas enfim é isso quero te ouvir o que você acha tem gente falando que talvez seja melhor de fato o Botafogo aceitar a mudança caso eles queiram para o dia 9 de novembro porque teria mais tempo para descansar para a final da Libertadores mas ao mesmo tempo seria mais fácil para eles terem o Allianz Parque disponível qual a sua opinião prefere que tente adiar o jogo para mais cedo ou mais tarde que tem essa possibilidade também ou deixar como etapa dia 26 cara vai dar o que falar o Botafogo pode ter duas finais seguidas dia 26 contra o Palmeiras e dia 30 lá em Buenos Aires contra o River ou o Galo olha só o nível que chegamos podemos ter duas finais em uma única semana porque o Botafogo do Palmeiras querendo ou não vai ser o jogo de final quem ganhar ali ganha 6 pontos porque tira 3 de um e coloca 3 do outro e são dois times hoje que não tropeçam facilmente o Botafogo pouco tropeça o Palmeiras também pouco tropeça então é um jogo que define o campeonato e é isso vamos ver como é que vai sair essa situação vamos ver o que vai acontecer mas o Palmeiras está desesperado existe uma tratativa uma tentativa de operação de guerra envolvendo esse jogo e isso impacta legal aí no futebol impacta legal nesse jogo vai ser um jogo muito grande cara muito grande a expectativa vai ser enorme e espero que dessa vez a gente possa sair vitorioso cara porque a gente merece tá a gente merece eu torço muito por isso também ali acima de tudo porra irmão chegou a nossa hora de vingar né então mais uma vez né já eliminamos os caras esse ano se a gente vai e ganha na casa deles e bota a mão na taça naquele jogo ou é campeão naquele jogo irmão pra humilhar de vezes tudo que ficou no passado fica pra trás mesmo 100% enfim daí vamos esperar novos detalhes novas informações estamos atentos a tudo aqui que acontecer hoje à noite na nossa noite gloriosa o Gabriel traz mais um pouquinho pra vocês sobre detalhes tudo que tá acontecendo com o nosso glorioso por isso eu já peço mais uma vez o seu like sua inscrição aqui no canal que são fundamentais para o nosso trabalho chega junto um grande abraço amanhã como eu falei hoje volta de 6 e meia da noite até a nossa noite gloriosa você não pode perder tamo junto um grande abraço vamos